E aí galera, beleza? Ragnar aí com mais uma gameplay pra vocês. Cara, hoje eu vou estar continuando aí nessa série das Armas 7. Tá trazendo hoje a P90, beleza galera? Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês a P90. E também vou deixar a PP2000 aí e a Tomy Gun, que também eu já gravei no canal mais 7, pra vocês terem uma ideia. Aí vocês pausam aí as estatísticas e tinham essas conclusões aí, mano. A P90, cara, é o seguinte aí, mano. Essa SMG, ela tem praticamente a mesma estatística que a PP2000. Só perde ali no dano, um de dano a menos. E no recuo, tem dois recuam a mais, beleza galera? O resto é praticamente a mesma coisa. E a Tomy Gun tem um de dano a mais que as duas, a P90 e a PP2000. E também na taxa de disparo, galera. A PP2000 perde na taxa de disparo. Quer dizer, a P90 perde na taxa de disparo, né? Pra as duas, beleza? Não é a melhor SMG do jogo, mas é uma arma da hora, mano. Dá pra jogar de boa. Comendo pá também, né? Mas eu ainda recomendo que vocês zoopem a Tomy Gun primeiro, mano. A Tomy Gun é a mais, a SMG mais forte que tem aí. Eu até tenho vídeo com as duas aí jogando. A Tomy Gun contra a PP2000. Acho que a Tomy Gun é bem mais forte, mano. Acho que praticamente deve ser a melhor. Eu não upei MPX ainda, vou... Vai ter vídeo também da MPX mais 7, pode ficar tranquilo. Mas vamos pro que importa, vamos focar na P90, galera. Eu peguei uns kills aí, mano. Joguei uns DM aí no subúrbio, no Udital, né? Peguei uns killzinhos aí e percebi, mano. P90 aí, cara... Assim que a gente... Na hora de jogar a 100% que ela não tem precisão, que nem a PP2000. A PP2000 tem mais precisão que as duas. A P90 e a Tomy Gun. Ela sente que ela não é tão precisa assim. Atira, né? Atira como se fosse uma SMG normal, né, mano? Atira rapidinho, né? Mas não comparado a Tomy Gun, a PP2000 não atira tão rápido. Mas atira rápido, sim. Dá pra jogar. O dano ali normal, uma SMG 29. Mobilidade boa também. Não é pesado, né? Uma pequena. E é isso, mano. Vocês vão ver aí. Só que, pelo menos, essa mira pra mim... Essa mira reflex ficou bugado pra mim, rapaziada. Senão, vê que vai ter uns momentos aí que eu vou abrir a mira, vou atirar. E o tiro não vai onde eu miro. Literalmente. Não vai onde eu miro. Eu não sei, pra... Se é um pouco mais abaixo da mira. Se é no meio da tela, não sei. Vai tudo torto o bagulho. Não sei se é só essa mira se tá bugada. Essa conta aí é do Prometeus até, mano. Pedi emprestado pra ele aí pra tá gravando. Valeu aí por emprestar a conta pra nós. Não sei se é só essa mira, tá ligado? Mas ele não tinha equipado essa mira. Eu acabei equipando aí pra dar um up na arma. Ficar mais bonitinho. Eu acho que tem que ser sem mira, beleza, galera? Não sei se a P90 tá bugada ou se é essa mira. Fechou, mano? Então fica com a gameplay aí, mano. Alguns killzinhos aí. Tamo junto. Valeu. Fui. Salve, cara. Service. Problem. Vamos lá. Vamos lá. Nossaциal Ort. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?